E a Academia RTC e a Channel Films Productions promoveram uma formação para capacitar os profissionais da Rádio e Televisão Cabo Verdeana na realização e produção de conteúdos televisivos, levando em conta a nova era das tecnologias. O workshop em produção e audiovisual destina-se aos profissionais da RCV, TCV e Multimédia e foi administrado pelo realizador Gany Pires, um dos cineastas mais renomados na produção de documentários. Para o presidente do Conselho da Administração da RTC, o protocolo assinado com a produtora Cabo Verdeana Americana, Cham Film, é uma boa oportunidade para os profissionais da casa melhorarem a capacidade produtiva da empresa. Nós assinamos esse protocolo com o senhor Gany Pires, um realizador Cabo Verdeana resistente dos Estados Unidos da América, um profissional com um bom background para vir cá nos ajudar, portanto, com a formação dos nossos colaboradores para rádio, televisão e a parte multimédia. Os formantes ficarão mais habilitados, mais capacitados e com isso esperamos melhorar a nossa capacidade produtiva, alargar o leque de conhecimento. Irá haver mais formação em outras áreas de conhecimento também, pelo que estamos a esperar da RTP, para formarmos mais pessoas, sobretudo do ponto de vista de formações temáticas. Os formantes congratulam-se com a oportunidade oferecida pela Academia RTC e Cham Film. Hélio Cabral e Rui Semedo realçam a importância desta formação numa altura em que a evolução das tecnologias é fundamental para a diversificação e divulgação das notícias. Os paradigmas de televisão se mudam dia para dia, se mudam de uma forma tão rápida como a evolução de tecnologias, de meios e também como a evolução de técnicas próprias de trabalho. Cabo Verdezamento mora em todo o país e meios e acompanha rápido a produção de conteúdos, tanto direcionado para a televisão, para a internet e para as redes sociais. Então, esse tipo de informação é muito importante e é muito mais importante quando ele é vindo de uma pessoa, de uma hora, de uma pessoa que é experiente na produção de documentário. A informação é sempre boa, né? E é hora que a instituição, de uma RTC, nesse caso, tenha as iniciativas para trazer mais informação, mais conhecimento e também trazer pessoas que estão por dentro da matéria. Porque é importante e é sempre bom no todo, a instituição ainda tem essa preocupação de trazer conhecimento, trazer uma forma de refresco também um bocado nos técnicos. Gany Pires, por seu lado, diz que o momento foi de partilha e destaca a importância desta ação de capacitação na melhoria da qualidade dos conteúdos que a empresa oferece ao público. O cineasta disse ainda que é preciso repensar o setor com uma dinâmica diferente. Não, claro, coisas têm que mudar, coisas têm que mudar para melhorar, é que só muda para mais tem que mudar. É necessário uma dinâmica diferente, uma dinâmica de produção com temas que têm a ver com o Cabo Verde, que têm a ver com o Diáspora, por exemplo. É necessário também produzir foguentes que estão fora de Cabo Verde, Cabo Verdeanos e também é necessário onde é aquele lado forte que a televisão tem, que educa. Educa e também fazer divertimento. Então, nesse sentido-lhe, é necessário, nem a perspectiva, produzir documentários, é necessário produzir assuntos temáticos e não fica naquela maneira de televisão só de notícia. De recordar que esta foi a primeira formação interna da Academia RTC e é fruto do protocolo assinado com a CHAM Film no âmbito da realização da primeira edição do Jarfogo International Film Festival, que acontece em novembro.